Para cuidar do Pantanal e do Cerrado e preservá-los, Mato Grosso do Sul conta com grandes pessoas à sua frente. Mas não é uma tarefa fácil, ações preventivas e de incentivo acontecem, muito monitoramento e investimento em tecnologia são necessários para fazer dar certo. O Carbocontrol é o uso de tecnologias e práticas que reduzem e gerenciam as emissões de gás carbônico e outros gases poluentes, inclusive iniciativas de produtores rurais que implementam agroflorestas e recebem pagamento pelo crédito de carbono gerado, ajudando a combater as mudanças climáticas. Drones, aviões, treinamento especializado, bases adiantadas, manejo integrado do fogo. São alguns dos cuidados que temos diariamente para estar à frente no cuidado do nosso bem maior, o meio ambiente. O sistema de alerta de desmatamento do Imaçu em Mato Grosso do Sul é referência nacional. Utilizamos um mapeamento por satélite para identificar as áreas desmatadas e notificar os proprietários, emitindo altos de infração se não houver resposta em até 72 horas. O acompanhamento hídrico é um sistema que monitora e estuda tendências hidrológicas para prever eventos críticos, como secas e inundações, e adotar medidas para minimizar seus efeitos. E assim, Mato Grosso do Sul segue por um caminho de sustentabilidade e preservação ambiental. Cada planejamento e execução representa um passo adiante na proteção dos recursos naturais do Estado. Um compromisso com o futuro. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo.